e bem-vindo ao canal Pada One Play quem fala com vocês é o Pada One aí galera seguinte trazendo aqui mais um desafio de Fortbyte aqui no Fortnite para vocês esse aqui é o desafio de número 58 acessar a usar o gesto trombone tristonho no extremo norte das margens esnobs espera aí vamos lá é aqui eu vou mostrar você já tá aqui carregado ó é esse aqui ó trombone tristonho então a gente tem que ir lá para as margens esnobs extremo aqui peraí extremo o que extremo norte das margens esnobs bom vamos jogar na equipe tumulto de repente a gente vai sair do lado certo de repente não vai sair do lado certo mas a gente tenta cair lá daqui é mais fácil você pode ficar tentando voltar então acho que é mais fácil para gravar e mais fácil para vocês pegarem também inclusive eu acho que equipe tumulto é sempre mais fácil porque se você morrer você volta pode tentar cair lá de novo e vai aqui fecha lá o o olho da tempestade né bom não sabe nunca sabemos assim que o ônibus estiver no ar eu volto aqui muito bem muito bem estamos no ar e saímos do lado 100% oposto que arracido cara eu vou tentar cair lá de qualquer jeito porque eu sou uma pessoa bem teimosa então eu vou tentar cair lá vamos lá vamos tentar cair lá de repente a gente consegue olha vou dizer a localização aqui ó eita caceta a 5 é aqui ó a 5 beleza vamos tentar cair lá caraca acho que vai ser muito simples não cara tá todo mundo muito perto ali e fechou ali então vai ser bem complexo não sei se vamos conseguir não vamos tentar vamos tentar usar aqui o trombone tá meio longe a gente caiu né meio muito longe caciu a galera tá cadendo o super shop ele para pegar ali o outro forte bate que eu já peguei vamos lá então caindo aqui vamos tentar cair ali já tem uma galera ali já tem um carinha ali ó vamos tentar cair aqui tentar pegar de uma vez tá ali ó tá ali o forte bate ali ó se o cara não me matar não vai matar nada aqui já tô vendo forte bate aqui ó tem outro carinha ali ó vamos tentar usar aqui o trombone vamos tentar usar o trombone aqui aí usamos e vamos pegar 58 coletando show de bola 58 coletado agradeço a sua audiência deixa seu like se inscreva aqui no canal não esquece de me seguir no twitter facebook aqui nas outras redes sociais também tamo junto aí deixa eu sair fora daqui antes que eu morra valeu galera esse aqui foi mais uma dica para vocês olha se você gostou do vídeo se inscreva no canal deixa seu like gosta forte ó vou começar a trazer GTA no canal hein fica ligado que vai vir GTA agora aí valeu galera obrigado agradeço a audiência um abraço e até o próximo vídeo fui